Olá, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa, mais um excelente segmento de Gente Memória. Música de dois grandes guitarristas, Nuno Betincourt e Mariano Rego. Conversa com Manuel da Costa sobre a celebração dos 70 anos de nossa imigração para o Canadá. A seguir, Gente Nossa, vamos continuar com a apresentação do programa Viva Açores no nosso programa. Bom dia, só fico comigo aqui na CEDE TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Música de introdução Olá, mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas neste sábado, dia 22 de Abril. Espero que vocês tiverem uma boa semana. Gente Nossa, encontra-se num cruzeiro que está a terminar amanhã em Lisboa com o Tony Carreira, com muitos dos nossos amigos que nos acompanharam, que já vamos começar a apresentar algumas imagens para a semana. Hoje no nosso programa, vamos começar a apresentar Gente Memória, uma conversa com uma amiga que já não vejo há muito tempo pessoalmente, Idalina da Silva. Em 1995 fizemos um programa ao vivo a falar sobre anedotas ou a contar anedotas. Fiquem aqui com Gente Memória. Gente Memória Agora vou apresentar a minha colega, a Idalina, que já não vem cá ao programa há muito tempo. Há que tempo, já há uns bocadinhos de semanas, vamos lá. Há, tens estado muito ocupada. Tenho, tenho, tenho ocupada com determinadas coisas, mas quer dizer, nunca me esqueceu do programa, nem tampouco dos nossos telespectadores. E eles esquecem de ti também, eles não esquecem de ti, porque de vez em quando as pessoas perguntam o que é que aconteceu ali, Idalina, e digo sempre que estás nos restaurantes. Vamos voltar com os restaurantes, vamos voltar com os restaurantes e com mais receitas e com ideias para as senhoras porem em prática, que eu sei que as senhoras têm apreciado imenso aquele programa que nós tínhamos que era a cozinha portuguesa e nós vamos voltar em força com coisas diferentes, só não se esqueçam em setembro do nosso programa da cozinha portuguesa. E mesmo durante o verão, a razão por este ser o último programa ao vivo é que aqui no Rogers, agora já é o Rogers, vão estar a modificar o estúdio, vão estar a reparar, talvez comprar novo equipamento e então vão fechar por dois meses, o mês de julho e agosto e por isso nós só voltaremos em setembro, mas a gente vai andar na rua com a máquina, gravar certas coisas, artistas, ir aos restaurantes com a Ivalina. Vai ser interessante, vai ser interessante, mas hoje a gente queríamos acabar o programa, o último programa a rir, porque rir é uma das coisas que é saudável, é a melhor medicina. É a melhor medicina, quando o senhor espelha o espectador estiver doente, ria-se tanto quanto puder, que eu garanto que vai ficar muito mais bem disposto depois. Não importa se quiserem se rir da gente não, não faz diferença nenhuma. Então, queríamos saber se tem uma anedota, se quer dizer uma anedota, mas tem cuidado, não podem ser aquelas anedotas picantes, que tenham certas palavras que não se pode dizer na televisão, mesmo em português. Telefone. E se alguma vez quis dizer uma anedota e ter uns milhares de pessoas a ouvir a sua anedota, porque nesta altura não podem ver, só podem ver, posso dizer estas anedotas? Eu acho que disse isso, não disse? Não faz mal. Esta anedota disse estas anedotas. Eu disse sim. Podem telefonar aqui para o programa Diante da Nossa, para o 762-2500, marcando o 566, e depois diga-nos uma anedota, ok? Quero ouvir uma anedota, seja lá o que for, não muito longa, porque o programa é só meia hora, só mais uma anedota pequenina, bonita, que possa pôr as outras pessoas em casa, os telespectadores do programa Diante da Nossa, a rir também um pouco. Tu tens uma anedota? Oh não, eu não sei anedotas. Não sabes anedotas? Eu gosto imenso de anedotas, mas não consigo decorar anedotas. Tenho um desgosto tremendo. Eu gosto imenso de estar em conjunto com as pessoas, quando elas estão a contar anedotas, e dali numa anedota. Eu não sei nenhuma anedota. Olha, eu lembro-me disso. Tu nunca sabes anedotas. Nunca sei anedotas. Eu pergunto sempre e ela nunca sabe. Eu não sei porquê. Eu pergunto sempre também. Eu sei uma. Eu vou contar a minha. Oh, vais já contar a tua anedota. Eu só sei uma. Eu sei uma de vez em quando. Uma, tu sabes mais do que uma. Mas esta, eu achei que um certo ponto é muito boa para os portugueses, porque é sobre a bola. E é sobre, sabes, em casa, os senhores, também as senhoras, mas os senhores dedicam-se mais à bola, ao futebol, futebol português, não é? E sabem tudo sobre a bola, e veem a bola, e a bola, e a bola. E se vê a bola todo dia na televisão, dão a ver bola todo dia. O aluno, a senhora, já tinha, já bastava, já disse ao marido, olha, tu só pensas na bola, tu só falas na bola, tu não sabes mais nada senão a bola, tu não prestas atenção nenhuma a mim, nem a ninguém, tu talvez nem sequer te lembras do dia do nosso casamento. Eu disse, lembro-me, sim, foi o dia que o Sporting ganhou o Benfica por 2-0. Ah, mas se a senhora tivesse enganado, eu devia ser ao contrário, foi o Benfica que ganhou o Sporting por 2-0. Ah, foi. Ah, não sei. Lá foi a minha endota. Estão aqui a puxar para o lado dos Benficas. Não importa, importa, é que ele lembra-se, ok? Ele sempre se lembra. É uma coisa interessante, realmente. Essa é a minha endota, não tenho outra para dizer. Eu podia dizer outra, mas talvez, eu também só sei daquelas picantes. Eu também, eu não posso ser endotas. As endotas que nós devemos ser aqui, são do género das endotas que a Nelly está a contar, as tais endotas chamadas endotas de salão, as palavras não podem ser palavras ofensivas, e eu não sei muitas, mas as que eu sei não podem ser contadas em público. Então, também, há uma endota na linha 4? Ok, vamos lá ver quem é. Boa noite, quem é que fala? Boa noite, isso é a Nelly Martins. Ai, Nelly Martins. Você disse na semana passada? Yes. Ah, sim. Tem uma endota? A endota que eu tinha para dizer era uma mulher que foi ao Continente, e ela vai viajar na TAP, Marjonete, e ela, enquanto o tente tem que ir ao quarto de banho, ela vai Marjonete lá, deixa-o lá e vai sentar. Depois de ver que está em muita demora, ela vai lá, mas o Nete já tinha saído, tinha entrado um homazém, veio alto, e ela chega à porta e bate e diz ó Joaquim, queres que, por favor, ajude a apertar a barguia? E o homem que estava lá dentro vira-se ai, grande companhia é a TAP. Ok, grande companhia é a TAP. Obrigada. Ok. Good one. Mas temos uma outra chamada? Já temos, sim. Mais uma endota, espero eu. Olá, quem é que fala? Olá, é Maria Branco. Sim, senhora Branco. Ai, isto não é bem uma endota, isto é como uma adesinha. Sim. Mas isto, não quero que as pessoas que estão movidos do Alentejo tomem isto de uma maneira ofensiva, porque não tem nada de mal, ok? Ok, já estou muito longe. Eu vou perguntar se vocês sabem porquê que os alentejanos tomam o café no quarto de banho. Ah-ah. Hum. Não sabemos, não. Mas gostávamos de saber. O que é? Estão com pressa? Não, porque nunca vi um com muita pressa, só não pode ser. Não, então eles pressa não têm, mas eu sei que eles levam o café para o quarto de banho. Não sabe porquê, pois não? Não. Não, é porque é café com cheirinho. Ah! Ok? Ah, ok. Ok. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ei, não é mal. Está a ficar melhor. Três. Ok. O café com cheirinho, nunca mais vou pedir um. Não. Podem-me mandar para um outro quarto para o meu servir, não é? Não, não, não. Não pode ser. Ok, vamos à linha três. Boa noite, quem é que fala? Boa noite. Sim, senhor. Muito bem. Tem uma anedota, a gente quer se rir hoje. Verdades. Verdades. Mas não é picante. Olha lá, que a sua voz está aqui com uma voz picante, já? Ah, para o Piripi não há problema. Ah, o Piripi. É, o Piripi não é muita coisa. Enélia. Ai. Alina, tudo bem? Sim, tudo bem. Ok, tenho uma anedota para vocês com a coisa mentira. Mentira. Vocês sabem onde é que fica aqui o Milho 1, aqui na Coim? Sabe aquilo que é? O Milho 1? É, é, é. Eu sei. Ela está-se a fazer que não sabe. Sim, senhor. O hospital de malucos ali. Ah, o malucos também há disso. Há mais ou menos dez anos atrás, eu estava lá no nosso hospital internado, um assariano em um continental. E então foram a Lisboa, e Lisboa apanharam um comboio para ver o Porto e Benfica, mas tiveram aquilo à cima. E então, quando chegaram ao hotel, não tinha quartos para dormir. Então o homem do hotel, então disse, ok, posso lhes arranjar um quarto, mas com uma cama só. E o rapaz disse, ok, não há problemas, para o Mordejo. Arranjou o quarto. E então foram para o quarto. Mas antes disso, o médico disse a um deles, olha, se em casa, se ele não se encontrar bem, te telefone-me de Portugal para aqui, que eu tenho que entrar em comunicação contigo. Ok, não há problema, é de tudo. Então o que é que fizeram? Chegaram ao quarto, em uma única cama para dormir, e eles sentam-se em cima da mãozinha de cabeceira. E viram-se o outro. Então fica-se aí, pá. Sabe-se, fica aqui a fazer de candeeiro. Fica-se aí a fazer de candeeiro. Não estás bom, pá. Então o que é que ele faz para o Continental? Então o que é que faz? Põe-me ao telefone e liga para o Canadá e diz, o médico de tour não está bom. Então o que é que se passou? Olha, se anteu-se aqui na mãozinha de cabeceira e diz, vai ficar a fazer de candeeiro. Manda já a soma para cá e é de tour fica-se escuro. Aqui é um abraço para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Gente, memória. Que ideia fantástica de ter as pessoas a telefonar a contar-nos anedotas. Será um segmento que vamos começar a apresentar no nosso programa aqui. Gente a nossa ou Bom Dia no Facebook Live ou em outra ocasião qualquer. Uma boa ideia. Olá, Idalina. Um prazer ver-te como a gente éramos há 30 anos. Vamos agora apresentar bons conselhos dos nossos patrocinadores. Vem a descobrir a maior e as mais pequenas ilhas dos Açores. Passeio de 10 dias a 3 ilhas. A mais verde, São Miguel. A mais florida, as flores. A mais pequena, o Corvo. Conheça 3 ilhas numa só viagem. E participe em festas populares e Espírito Santo em Ponta Delgada. Pacote exclusivo. Inclui voo, 9 noites em hotel, 16 refeições, passeios turísticos em São Miguel, flores e Corvo. Todo o transporte por terra e mar e muito mais. Marque já o seu lugar para o Espírito Santo em Ponta Delgada e descubra as flores e o Corvo num só passeio. Uma viagem, 3 ilhas por um só preço. 3.599 dólares. 3.599 dólares. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em Nova Morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue em Atóbico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. Estamos a nossa companhia preparada para servir no futuro.